Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Galera, queria mandar um salve aí pro Dani, Robert Gamer, Alex Menezes, Jairo Jones, Cauã Pedro, Pedro Lucas Talibã e Francisco Manuel. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês o segundo vídeo de Rumo Estrelato aqui da história do filho do Samuel Daniel, o inglês e jogador do Montpellier, mano. Vamos lá então, estamos em terceiro lugar. Vocês viram que já fez dois gols, mano, dois gols. Jamais visto isso na história do Rumo Estrelato, mano. Calma, eu já fiz assim, mas em vídeo é diferente, mano. Estamos em terceiro lugar apenas atrás do PSG e Mônaco, mano. Se a gente continuar se mantendo assim, a gente vai longe nesse campeonato. Então, vamos lá então. Partida em casa, bom saber que essa é a nossa casa, mano. Está já legalzinho. Uma sombra legal. Vamos lá então, Strasburgo em casa. Galera, sou eu o batedor de falta, mano. Que loucura, hein. Nem sei cruzar ainda. Olha só, quase foi... Nossa, foi gol, mano. Não foi assistência, mas foi gol. Olha só. Uma jogada minha. E eu estou no gol do Pires. Está aí, mano. 1 a 0. Caraca, você não sabe, mas que me deixa feliz. E deu certo a cabeça aí. Esse cara cabeçou muito errado, mano. Olha só. Olha só. Bola bateu no maluco ali. Lembrando que está no último nível, hein, galera. Vocês sabem que só joga no último nível, mano. Olha. O cara era para cabeça para um gol, mano. Por que ele cabeçou para lá? Mas tá bom, mano. O que importa é que foi gol. 1 a 0. O primeiro Pires. Olha só os caras chegando na minha frente, assim. Ah, tá. Estava marcando ele, o Bajak. Por isso que eu mostrei esse momento, né. Olha o Daniels. Puxou, bateu para o gol. Nossa. Caraca, mano. Bom, bom, boa chute. Boa jogada, né. Vou ficar fazendo essa jogadinha aqui direto. Porque é a única jogadinha que eu sei fazer, por enquanto. Nessa câmera aqui, mano. E está ficando não. Está dando certo, mas já deu os três chutes assim, já. Nesse estilo, está aí. Fim do primeiro tempo. Daniels jogando muito, mano. Jogando muito. A gente foi fraca. Se vai, um pouquinho mais de força. A direção foi certa, né. Mas um pouquinho mais de força. Era a caixa. Nossa. Olha os caras chegando, mas está impedido. Boa. Bajak. Pô, achei que tinha sido o gol já, hein. O Daniels chocou no chão. Nossa. Vai, vai, bate para o gol. Sobrou. Bateu. Aí, mano. Caraca. Boa. Quase eu estou fazendo alguma coisa ali, mano. Vocês viram? Eu acho que o cara no chão. Aí, bateu, mas acho que não dá certo, não. Até aí, mano. Delorce. Camisa 10 do time. 2x0. Na jogada de novo. Começou do Daniels, ó. Ó. Só dele ali, ó. Deixou no chão, mano. Nossa. Mas se mais que não foi pênalti ali. Ainda bem que não foi, né. Vai que o cara bate lá e erra. Sendo que ia ser gol depois, ó. Ah, se bem que ele também procurou o carrinho e errou a bola tolho. Mas tá aí, mano. 2x0 em cima do Strasbourg. E o Daniels saiu pela primeira vez. Em sua carreira, foi substituído. Galera, vamos lá então. Agora a partida contra o Nimes. Fora de casa, porém no mesmo estádio. Aquela vitória, a gente foi pra segundo lugar, né. PSG tá com 16 pontos. Nós com 14 ali. Uma ótima risada na tabela, cara. Até achei... Eu tô achando muito esquisito isso aí. A gente tá... Tão bem assim no início, né. Nunca aconteceu isso comigo. Pelo menos não por time. Olha só, eu perdi pra esse cara, mano. Ah, o Rivier por isso. É, mas não aconteceu isso comigo, mano. De ficar tão alto assim na tabela. No início do monstro-lato, né. Não sei se essa câmera aqui os caras jogam melhor. Ó, sei lá. Pode ser também, né. Mas... Olha só que passo. Acho que era pro Daniels, mano. Caraca, fiquei tão empolgado aqui. Foi pro Poisson Clemon. Nossa, que jogada. Certo certinho aqui. Nossa, isso eu levei, velho. Boideiro, hein. Não dá pra bater falta assim ainda, não, mano. Tem muita pressão de chute. Mas eu sou batido oficial, mano. Que loucura é essa. O Daniels, jogador pra trás. Nossa, achei que tinha deixado pra trás já. Caraca, mano. Que droga, hein. Pô, chegou pra trás. Pega Suleimano Camarà. Suleimano Camarà. Boa. Pô, outro final. Tá bom. Mas, pô, o cara já tinha saído daquele cara já, mano. Uma sacanagem. Agora a gente tá no segundo tempo aí com o sprint. Descarregado. Não fiz nada. Agora sim, saí aos 86 minutos da partida. Quase no finalzinho já. Tá acabando. Pelo jeito vai dar empate mesmo. Essa partida não deu, né. Muito mal. Chegamos ao ataque. Quando chegamos, não conseguimos aproveitar. Olha só, mano. Pô, São Clemão de novo. Mas essa partida não vai dar. Tá aí. Foi um bom jogo, bom jogo. Só o Daniels que não jogou muito bem, não. Vai tirar uns 5 e meio, eu acho. Galera, a partida agora contra o Lost Lily. Ou Lily, né. Antigamente era Lost Lily. Agora só Lily. Vamos lá, mano. Em casa. Novamente. Estádio é muito zico. Opa. É onde, amiguinho? Vamos lá, então. A gente está em segundo ainda, tá? Esse empate. Temos 17 pontos. PSG é com 19. Parece que eles empataram também. O... Manoacu parece que empatou também. Aí toca, não. Daniels, bateu! Nossa! Meu Deus! Quanto... Quanto desespero, hein? Essa máquina fica sempre na frente. Vai que bate pro gol. Olha só de cabeça! Tá lá! Pô, São Clemão ou foi o... Pires de novo? Aí foi o Pires, hein? Ah não, o Delort. Está aí, mano. Camisa 10 de novo, fazendo gol. De cabeça, mano. Perfeito cruzamento. Trabalho também qualquer coisa. Agora tu fez, né, Delort? Claro que eu erro na minha assistência. Agora ele conseguiu fazer. Está aí, mano. 1x0. Esse time está bom demais. Te falando, hein? Em casa, ninguém está segura, não. Vamos lá, galera. Mais um cruzamento aqui. O Daniels bater. Vamos lá. Sobrou! Remy. Remy não foi o zagueiro. Remy atacante. Boa! Belo passo. O Daniels abatou em mão de direita! O goleiro bateu. Nossa! Ele salvou com o joelho, velho. Olha só. É que eu não estava com muito ângulo pra ver se alguém na frente, velho. Que bela passagem do Daniels, ó. Bateu de direita mesmo. E o joelho do goleiro salvador. Vamos lá, então. Bateu mais um escanteio aqui. Ninguém pegou de novo, mano. Está ousado, hein? Ajuda aí, pô. É, galera. É gol. Do Lille, mano. Empatando ainda no primeiro tempo. Thiago Maia. Olha só. O zaga abriu. Ele... Claro, né? Não podia deixar de aproveitar. Pegou de esquerdinha mesmo, que é o pé bom. E o goleiro falhou. Agora que eu ouvi. Um a um. Olha o Daniels. Bateu ali mesmo. Nossa! Não era pra ter feito isso. Não, Daniels. É que eu me engano no lugar errado. Tu me engano. Pra pegar em... Aquele ladinho direito do goleiro, sabe? Aí é complicado, hein, cara. Saiu o Daniels. Fazendo uma partida muito ruim. E o joguero está com uma mão de franga danada. E terminou, galera. Um a um. Foi resultado final. Mais um empate. Espero que não comece a ficar a onda de empate, né? Espero que o time volte a ganhar novamente. Mas o goleiro falhou. Por isso que a gente empatou, né? Mas... Tudo bem, mano. Fala se acontece. Eu também falei muito nesse jogo. Agora vamos ver o próximo jogo. Leandro trouxe 6 e meia ainda por equipe. Olha que parilha. Cara, vamos lá agora. Jogo contra o Girondini de Bordeaux. Parece um pouco... Ah, é? Não parece não. É o Old Trafford. Vou botar a casa errada aí do Girondini de Bordeaux, mas ok. Tá ok. Vamos lá, então. Fora de casa. Espero que seja um grande jogo. Estamos em segundo, por aquilo que pareça. Ainda estamos em segundo lugar, mano. Boa goleiro. Escanteio. PSG também já... Já foi embora. Então, com 22, a gente está com 16. Já passou por 6 pontos de diferença. A torcedora do Chelsea invadindo aí, ó. Tadio do Manchester United. Meio dele. Os caras chegando na travessão. Que isso, cara. Eu estou achando que o time vai recuperar a bola. Eu vou estar ali na frente esperando, já. Vim aqui na banheira ali, né. Antes do meio campo. Agora sim. Bora. Passa para o Daniels. Manjou de esquerda. O cara ficou na frente. Sai. Chute. Suleman, camarada. Está fora. Dá muita raiva, mano. O cara tem que sair da frente, mano. É muita gente que fica na área para um contra-ataque que aconteceu muito rápido. Está muito estranho. Olha só o passo do Daniel. É só fazer. Ah, o cara está no outro canto, cara. Canto direito. Ups. Delortes. Vamos lá. Estanteiozinho. Ele cruza muito atrás, velho. Eu miro aqui na frente e ele cruza muito atrás. Eu não boto curva, mano. Bati retinho agora. Belo passo. Só fazer. Só fazer. Faz. Boa sobrada. Porque a bola não sobrou aqui na área. Caraca, das coisas da muita raiva, mano. Muita raiva. Porque a bola não sobrou para cá. Ele estava ali já, ó. Menino Daniels. Agora ele vai sair. Por seu cansaço. Cansaço físico, mano. Poxa, será que vai dar mais um empate, mano? A onda de empate chegou. Está aí. A onda de empate chegou, galera. 0x0. Um a um e outro 0x0. É, três partidas em seguida, mano. Empate. Vamos sair dessa onda aí antes que o Mano que passe a gente. Galera, ó. O Mônaco ganhou. Porém, o Nimes chegou neles também. Então, está todo mundo ali com 17 pontos. Vou mostrar para vocês como é que está aqui, ó. Está geral ali com 17 pontos. Nós três, né? Porém, o Montpelheiro tem mais saldo de gols. Porque está com 7, né? É. E agora a gente vai enfrentar o PSG com a setinha azul em casa. Vai ser ousado de jogar com a setinha azul com essa câmera aí, né? Mas vamos ver o que vai dar aí, mano. Primeira vez PSG depois de mais de dois anos aqui no canal, hein, galera. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Vamos lá, então, PSG. Vamos peler versus PSG. Só vamos. Olha só o cruzamento pro Danilo. De cabeça, por que tu não chutou o que ele tem dominado, velho? Caraca, olha isso. Valeu pelo cruzamento. Pô, a gente está colocando no baixo, olha só. Pegar um triângulo ali, ó. Já era. Primeiro, mano. Olha só de cabeça. Afasta a zaga, mano. Mbappé bateu. Boa, galera. Defesaça. Kylian Mbappé. Na minha frente, ó. O mito. E é gol do PSG, galera. Mbappé deixou o quadro pra trás. No chão. E abriu o placar. Acho que foi culpa minha que dei esse passe errado aí. E resultou no gol. E gol goleiro e o mundo. 1x0. Mesmo que ela terminou a partida, não deu. Eu fiquei zerado ali. O técnico nem me tirou. Eu também compro o PSG, setinha, azul. Não dá, né, cara? Não dá. Provavelmente terei 5,5, mas... Merecido também, porque não dá pra jogar 5, cara. Mesmo que ela é evolução aí, ó. Equilíbrio foi pra 76. Resistência, 75, né? Aliás, a agilidade foi pra 73. Velocidade de 74. Mas o branco eu quase nem conto direito, né? Tem que contar como começar a ficar 75. Aí começa a ficar bom, mano. Potência de chute foi pra 75. E só a força mental foi pra 77. Bom, galera. Então é isso. Eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça só aqui seu favorito. Isso ajuda bastante, né? Próximo vídeo eu tô jogando o Caen, Unice, Toulouse, Stade Remes e Oli Marcelio, beleza? E com esse resultado nós caímos pra quarto lugar. A sorte que o Monaco e o Nemes empataram, né? Então não tá por grande diferença em cima da gente ainda. Um ponto apenas separa a gente do segundo lugar. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Fui! E até amanhã com mais vídeos.